Salve galera, como é que vocês estão? Prontos para mais um vídeo aqui, Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, que está lançando todo sábado um vídeo sobre as nossas leituras bíblicas 2024. Então se você ainda não está fazendo a leitura, eu quero convidar você nesse momento a entrar no site da IBNU, vou colocar o site para você aqui, olha aí que bonitinho, www.ibnu.com.br e você entra lá no site, na página inicial vai ter o plano de leitura bíblica da IBNU para 2024, você baixa o plano, faz a leitura durante a semana e no sábado você entra aqui no canal do YouTube da IBNU para poder fazer o que? Para ouvir um pouquinho e ter esse bate-papo com a gente sobre como foi a sua leitura, quais são os aspectos mais importantes e é claro, você vai ouvir aqui o meu comentário, o comentário do Dani, o comentário do Matheus, mas a gente quer ouvir o seu também e como que você vai fazer isso? Coloca aí nos comentários, escreve aí, coloca, poxa, isso também foi interessante para mim, aprendi muito sobre isso e a gente vai fazer nossa leitura compartilhada. E para a gente começar agora, vamos fazer uma rodada aqui de um salve para a galera, começando com o Dani, tudo bom contigo, Dani? Opa, tudo bom, é bom estar aqui mais uma vez para a gente comentar sobre esses capítulos que tem tanta coisa rica para a gente falar, hein? É isso aí, o Dani que está nesse visual novo aí, com esse espelho para falar, espelho, espelho meu aí, existe, não sei, não vou fazer a pergunta aqui qual seria a pergunta correta para ele, mas de qualquer forma, está ali, vocês podem acompanhar. E você, Teteus, como é que você está, Matheus? Tudo bem, graças a Deus, tenho aprendido muito aqui com vocês e feliz de a gente estar concluindo mais um livro aí de Deuteronômio hoje, né? Gente, isso está sendo interessante, né? Porque a gente está fazendo uma leitura e o objetivo é fazer a leitura da Bíblia no ano todo, né? Então você vai perceber, se você está acompanhando a gente, que são capítulos grandes. Nós vamos falar hoje do capítulo 9 até o capítulo 31 de Deuteronômio. É bastante coisa mesmo. Então, é claro que a gente não vai ser aqui totalmente expositivo, ficar aqui colocando cada pingo no i, mostrando cada realidade daquilo que o texto coloca, mas a gente quer dar para você uma leitura boa e bem, vamos dizer assim, objetiva dos passos que você precisa memorizar e que são importantes durante todo esse tempo. E eu quero começar um pouquinho aqui falando sobre esse contexto que a gente está. A gente começou o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, inclusive, ele tem aí esse, vamos dizer assim, esse título, né? Que são, que é essa ideia de Deus, de Deus não, perdão, é essa ideia de Moisés chamando o povo para ouvi-lo, porque ele vai ter grandes discursos agora no livro. E a gente já começou falando lá no vídeo anterior sobre ele trazer novamente, por exemplo, os 10 mandamentos, ele começou a colocar algumas coisas. E dentro agora dos capítulos que a gente está falando, o capítulo 9, capítulo 10, são muito importantes. Se você fez a leitura, você percebeu, se você não percebeu, eu quero ajudar você, nós queremos ajudar você agora a perceber isso. Porque ele vai ser um grande marco na vida de Israel e na compreensão que a gente vai ter sobre todo o Antigo Testamento. Porque Deus vai começar falando exatamente aquilo que talvez não seja o mais agradável de se ouvir, né? Por quê? Porque afinal de contas todos nós queremos ter aquela grande vantagem, né? Mostrar, olha só o que a gente fez, o que a gente construiu, o que a gente conquistou, o que isso. E agora Moisés, ele chama o povo e fala assim, olha pessoal, é o seguinte, quando vocês entrarem na terra, e vocês vão entrar, quando vocês conquistarem a terra, e vocês vão conquistar, quando vocês estiverem usufruindo, vocês estiverem aproveitando dessa terra tão especial, e vocês vão fazer isso, vocês precisam se lembrar de uma coisa, foi Deus que deu tudo isso. Aí parece, pô, mas isso é óbvio, né? Você está falando aqui, você está chovendo do molhado, né? Todos nós sabemos que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, que é Deus que nos dá todas essas coisas. Mas Moisés, ele pontua isso de uma forma muito interessante, para que o povo se lembre que, na verdade, as suas grandes conquistas realmente vieram de Deus, e se eles olharem para a história, eles vão lembrar, ou eles vão perceber que tudo veio por uma graça gigantesca, um amor que não pode ser medido nem contado. Era um povo que estava no Egito, sem possibilidade nenhuma de sair, ou seja, eles, de certa forma, a ideia é a seguinte, ó, pessoal, vocês vão estar lá usufruindo disso, mas lembra que vocês só estão lá, porque Deus tirou vocês do Egito, vocês não iam conseguir sair de lá sozinhos, vocês não iam chegar lá para o Paulo e falar assim, ó, a partir de hoje eu estou indo embora, tá bom? Me dá minhas contas aí, eu vou passar no RH e estou indo agora viver em Cancun, né? Vocês não iam fazer isso aí, vocês tinham que passar, e Deus foi que libertou, Deus caminhou com vocês no deserto, Deus é que está colocando vocês aqui dentro, eles vão falar assim, ah, mas é claro, poxa vida, com um povo tão bom como eu, né, com um cara tão charmoso, com um espelho tão fantástico, igual esse do Dani aí, é claro que Deus só podia, então, agora me encher de bênçãos, de coisa, porque afinal de contas, eu sou o cara, Deus deve ter ficado pensando, pô, ainda bem que agora em 1980 o Dileia nasceu para eu poder abençoar ele, porque eu estava esperando essa coisa tão grande, afinal ele é uma pessoa tão especial. E Deus vai falar, gente, vocês não são é nada, vocês, tudo foi base da minha graça, e na verdade, vocês deveriam ter ficado no deserto, pela rebeldia que vocês lidaram durante todo esse tempo. E esse é um ponto que vai ser marcante em todo o tempo, porque em muitos momentos a gente vai perceber que parece que exatamente isso é o que falta na compreensão do povo. Eles começam a se achar no direito, e eu acho interessante, eu tive um professor que ele tinha uma frase que era bem interessante, vamos ver se todo mundo grava, ele dizia assim, ó, privilégios presumidos promovem a perda da percepção de práticas prejudiciais. Olha só, hein, a frase interessante, professor Carlos Oswaldo, ele falava sempre isso, ele falava, privilégios presumidos promovem a perda da percepção de práticas prejudiciais. Às vezes a gente acha que a gente tem um privilégio, a gente acha que tem, e a gente começa a agir de acordo com aquilo, não, eu tenho isso aqui porque eu mereço, eu tenho isso aqui porque realmente, poxa vida, lógico que eu tenho que ter, do jeito que eu sou bom, do jeito que eu sou carinhoso, do jeito que eu sou legal, do jeito que eu sou isso, é claro, e aí a gente começa a ter práticas que são prejudiciais para a nossa vida, para a vida do outro, e a gente ainda acha que a gente está certo em fazer todas essas coisas. E aí que a coisa começa a desandar, começou a desandar para o povo de Israel, começa a desandar na nossa vida, e a gente precisa realinhar isso e colocar de volta dentro do padrão correto. Bom, mas eu estou falando muito, e aí pessoal, vamos lá, vamos participar um pouquinho também e vamos bater esse papo sobre esse texto. Eu já ia falar, Juliana, que isso tudo que você falou é muito interessante, porque parece que é uma questão até um pouco, que eu diria, é uma questão natural do ser humano, querer merecer isso, e isso vem dessa dimensão toda do nosso coração que está contaminado pela queda. Então, a gente tem essa situação do nosso coração ter um desejo de merecer as coisas, de querer controlar a Deus, querer controlar as bênçãos que Deus nos dá e poder dizer, olha só, Deus me abençoou porque eu fiz desse jeito, porque eu sou assim, porque eu conquistei e tudo mais. E mais, né, Dani? Ao contrário também, né? Tipo assim, não, está acontecendo isso na vida do Dani porque ele não fez assim. Se ele tivesse feito como eu, a coisa seria diferente. Aí Deus teria abençoado, né? Aí Deus teria abençoado, né? Então, essa, esse pensamento, essa, na verdade eu diria, esse comportamento do nosso coração, ele é muito comum, ele é, ele faz parte disso, da nossa queda, da queda da humanidade, do pecado e tudo mais. E Deus, ele tá, no texto que a gente lê, ele tá constantemente lembrando Israel dessa situação e lembrando Israel de que, olha, vocês, quando vocês olham para a lei, quando vocês olham para isso que eu tô fazendo por... E a lembrança que tem ali no livro de Deuteronômio, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, que é o que a gente tá lendo, né? É a lembrança de tudo que Deus fez por eles. E aí, quando chega no capítulo 9, Deus, ele solta aquela frase que eu acho muito legal, né? Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra. Quer dizer, tudo isso, na verdade, tá sendo o cumprimento da promessa. Tudo isso tá sendo parte daquilo que eu prometi para os antepassados de vocês, né? E é porque eu amo vocês, principalmente isso. Por causa do amor de Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Quando nós somos abençoados, isso tá acontecendo porque Deus nos ama. Porque Ele nos está entregando isso, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas simplesmente porque Ele nos ama. É como um pai que, por mais que o seu filho desobedeça e coloque o dedo na tomada, ele leva o filho no médico se o filho passa mal, né? Então, é mais ou menos assim. É uma analogia. E como você comentou aí, né, Dani? Eu acho esse texto, até o capítulo 9, 10, que a gente tá comentando, ele tem uma aplicação muito direta para os nossos dias de hoje, assim, também, né? Porque eu penso que quando a gente tá num momento de tristeza, de dificuldade, é muito fácil se lembrar de Deus. Porque a gente vai, como o pedinte, como, em oração, pedir essa ajuda, essa intercessão do Senhor na nossa vida. Mas quando a gente tá num momento de alta, vamos dizer assim, entre aspas, quando as coisas estão caminhando bem, quando a gente passou pela tribulação, que é o caso aqui do povo de Israel nesse momento, né? Eles acabaram de sair de toda essa dificuldade no deserto, no tempo antes no Egito, e agora estão entrando na Terra Prometida. Então, esse tempo, quando a gente tá chegando num momento bom, estável, das nossas vidas, a gente tem essa tendência, às vezes, de esquecer de Deus. Ou por a gente achar que tudo que tá acontecendo na nossa vida, como o Dani e o Dilê aí bem comentaram, né, são fruto do nosso próprio merecimento. Então, ah, eu faço boas obras, eu sou bom, as coisas estão caminhando bem. Ou a gente se esquece de Deus mesmo, se esquecendo de tudo, como o povo, né, naquele momento, e Moisés tava lembrando deles sobre isso, como eles foram obstinados, como eles são pecadores, como eles são errados. Então, que nada é merecimento, né? É tudo pela graça de Deus. Então, eu acho legal a gente refletir isso pros nossos dias, pra que, tanto no momento da dificuldade, quanto no momento da calmaria, vamos dizer assim, a gente se lembre que nada é pelas nossas próprias mãos. E ainda pegando o gancho nisso que você falou, Matheus, que eu acho muito importante a gente lembrar dessa aplicação pros nossos dias, é que no finalzinho do capítulo 10, tem um pedacinho ali desse capítulo, no final, que Deus vai falar um pouco sobre isso, e ali tem um verso que é interessante. ele diz assim, verso 19, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Quer dizer, aquilo que acontece com a gente de ruim, que Deus tá cuidando da gente, a situação tá difícil, a coisa não tá fácil, a coisa não tá legal, mas a gente sabe que Deus tá cuidando da gente, tem que fazer a gente também refletir sobre o outro, o outro que tá passando por uma situação parecida. Então, quer dizer, a gente olhar pro outro com essa compaixão, com essa misericórdia, e aprender a ser uma luz na vida da pessoa que tá na nossa frente, com base nas dificuldades que a gente já passou e nas bênçãos que a gente já ganhou. Então, eu acho que uma boa aplicação pra nossa vida é o seguinte, você hoje tá numa situação boa, tá numa situação tranquila, lembre-se da situação difícil que você passou, e procure usar toda essa sua experiência, talvez, quem sabe, pra ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante. Compaixão, né? Ter essa compaixão. Então, acho que a situação difícil, muitas vezes, Deus permite isso acontecer na nossa vida, pra gente poder aprender com ela, a dificuldade, o deserto é a escola de Deus, né? Então, eu tava conversando isso com um amigo meu ontem, inclusive, o deserto é a escola de Deus. Então, Deus ensina Israel nessas situações de dificuldade, e pra Israel poder ter, pras pessoas ali no povo terem essa percepção do que é a dificuldade e conseguir olhar pro próximo com compaixão. Acho que isso é muito legal da gente perceber no texto, né? E isso é legal porque envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, ela sempre mantém esse ciclo, né? A gente passa pelas dificuldades, passa pelos problemas e, de repente, vem alguma coisa de bonança. E é interessante a gente lembrar que o fim da história é um fim de tribulação. O que nós temos na história bíblica é que o fim vem com um grande tribulação, né? Então, assim, a gente percebe essa realidade e, ao mesmo tempo, a gente percebe sempre essa preservação, o amor de Deus, o cuidado de Deus, em todos os momentos da história. E, assim, são umas coisas marcantes, né? Assim como no Egito, por exemplo, ó, agora os primogênitos vão morrer, mas os primogênitos de Israel foram preservados. Ou seja, assim como em vários momentos de grande perrengue, Deus estava ali cuidando do povo, a gente percebe que isso continua em toda a história, né? E, enfim, tudo isso deve fazer a gente lembrar e continuar aqui na nossa história, porque a gente vai perceber que Deus, ele mostra tudo isso, também não... Ele não chega pra Moisés e fala assim, ó, Moisés, vai lá e fala pra aquele povo que aquele povo é ruim, tá? Vai lá falar pra aquele povo que eles são um bando de rebelde, e que, então, eles têm que ficar, é pianinho, né? Fica bem quietinho, porque senão eles vão ver só o que eu vou fazer com eles. Não, não é isso. Pelo contrário. O texto é extremamente didático, pessoal. O texto, ele mostra a nossa realidade de vida e mostra, basicamente, essa nossa proposta de como a gente lida com a vida e as relações. Por quê? Porque, logo depois disso, Deus vai chamar o povo de novo, através de Moisés, a fazer o quê? A falar assim, pessoal, percebam que a coisa é muito melhor pra vocês. Por quê? Então, não é que vocês, ah, são um bando de gente ruim e eu sou o bonzão e agora vocês têm que viver com medo. Não, a ideia é o seguinte, olha, eu amo vocês. E o que vai acontecer é o seguinte, eu fiz promessas aos patriarcas de vocês. Eu fiz promessas pros pais aqui e essas promessas vão ser cumpridas. Então, nós estamos caminhando pra esse projeto, basicamente a ideia, de um relacionamento amoroso entre eu e vocês, entre eu, Deus e vocês, que vão ser, que são o meu povo. E é impressionante a gente observar a quantidade de vezes que Deus é apresentado no texto como grandioso. Ó, eu tirei água da pedra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tipo, é muita coisa bacana. E aí ele vai falar assim, olha, e agora eu vou, por meio de tudo isso que eu fiz, por meio desse amor, colocar vocês numa terra, e talvez possa ficar aquela impressão, agora ele vai ser um Deus carrasco, por quê? Ele deu um monte de lei, né? Afinal, agora vocês vão fazer o seguinte, é, ou, sei lá, amarrar o cadarço tem que ser da direita à esquerda, se não fizer, não tem jeito. E que pode ser simplesmente um capricho de um Deus que é um Deus mal e irado, que quer dar um monte de norma. Mas não é isso, pessoal. Agora o que a gente vai ter é uma sequência de, lembrem-se de tudo que eu fiz, lembrem-se principalmente de quem eu sou, do meu caráter, da forma como eu me apresentei pra vocês. Eu não me apresentei como um Deus irado, eu me apresentei como um Deus de salvação, eu me apresentei como um Deus de graça, eu me apresentei como um Deus que tá presente na vida de vocês, que caminhou com vocês no deserto. E agora que a gente vai caminhar numa nova perspectiva, morando nessa terra, o que que eu quero? Eu quero que isso nunca termine. É basicamente essa a grande ideia, né? Eu quero que esse nosso relacionamento seja um relacionamento de amor e que seja um relacionamento pra sempre. E o que que eu espero, então, de vocês? Agora ele começa a dar algumas orientações pra que aquele povo viva, viva bem. Ele, o indivíduo, viva bem o indivíduo em relação aos outros, ou seja, ao seu relacionamento com as outras pessoas, viva bem em relação, como o Dani mesmo já colocou, com os estrangeiros e com os outros povos, viva bem em relação às coisas criadas, à natureza, enfim, aos animais, viva bem em relação até mesmo à questão civil, a questão de como vai ser uma liderança do povo. A ideia é, eu quero o bem-estar de vocês. E essas normas, esses mandamentos, preceitos, às vezes tem várias palavras que traduzem ou que colocam a respeito disso tudo, elas são uma declaração de amor. Elas são uma declaração desse relacionamento que Deus quer ter com o povo pra viver bem com ele. E isso porque eles estão na Terra Prometida, e Deus não quer que eles percam isso. Isso é o que é mais legal. Diga, Dani, você deu um... Então, é, então, dentro disso que você está falando, eu acho muito interessante, porque você usou uma expressão muito legal aqui agora. Deus, ele está se apresentando não como um Deus carrasco ou irado, ou um Deus que está só esperando o cara dobrar a esquina ali com o pé errado pra poder pegar ele, né? Não, não é nada disso. Deus, na verdade, ele está revelando todo o seu amor através dessa lei. E uma questão que, às vezes, pode passar despercebido. Mas, quando a gente pega todo o contexto de Deus dando a lei pra Israel e tudo mais, tem uma ideia, pra mim, que fica muito clara. Deus olha pra Israel e fala assim, eu quero que vocês... É como se Deus dissesse, não é exatamente isso que Deus diz, mas é como se Deus dissesse, eu quero que vocês representem tudo aquilo que eu quero pras pessoas, tudo aquilo que eu quero pra humanidade. Eu quero que vocês representem para o mundo todo esse amor que eu tenho dispensado pra vocês. E Deus quer que Israel seja diferente, seja uma luz pras nações. Então, toda essa dimensão é, na verdade, Deus falando pra eles, olha, vocês têm que ser diferentes daquilo que o pecado fez na humanidade. Então, eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem ser diferentes. E é aí que está todo o amor de Deus, porque Deus, de fato, ele revela como que Israel pode ser um exemplo pras pessoas, pras nações. Você vê essa questão do estrangeiro, uma questão que me chama muito a atenção, porque, de fato, o estrangeiro, historicamente, ele vale menos na maioria das comunidades. Então, ele é visto com aquele nariz torto, né? O pessoal entorta um pouco o nariz e fala, ah, esse aí é estrangeiro, nem dá muita atenção. Mas, na lei de Deus, o estrangeiro, ele ganha essa relevância, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que são aquelas pessoas em situação de fragilidade, maior fragilidade, na verdade. Elas ganham essa relevância, ganham essa importância, esse olhar especial da lei. E tem tantas outras coisas que a lei vai mostrar, que a gente pode até falar daqui a pouco, né? Mas isso é um ponto que me chama muito a atenção. Deus, ele tá falando pra Israel. Quando Deus dá essa lei, gente, ele tá, na verdade, falando pra Israel, olha, sejam diferentes. Eu conduzi vocês até aqui pra vocês mostrarem algo diferente pras pessoas. Né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, né? Trazendo pro Novo Testamento. Mas é, Dani, também, pra mim, foi muito forte esse ponto. Eu acho que, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu acho que quando eu peguei, talvez, pela primeira vez, a parte de leis, assim, eu fiquei pensando muito nessa coisa de austeridade, de uma coisa formal, algo assim. E agora, fazendo essa leitura dessa vez, eu finalmente vi a lei, como você e o Dileia colocaram, com o amor de Deus. Assim, muito profundo, muito profundo mesmo. Porque ele tem essa... Às vezes parece uma coisa militarizada, né? Tipo assim, eu mando, vocês obedecem daqui, tá, pancada na orelha, né? Exato, e ao contrário, né? É uma coisa tão amorosa, de pai mesmo, como o Dani tava falando, de atenção com esses grupos que tinham, que as pessoas torciam o nariz na época. Então, o escravo, as viúvas, o órfão. E até uma coisa... Que aí, talvez, o Dani, como advogado, pode até falar melhor. Mas até uma coisa, assim, de base de direito civil, né? Tem uma coisa de... A proteção da mulher, da honra da mulher, do casamento... Então, a gente costuma até dizer que isso aí meio que é a base da dignidade da pessoa humana. O conceito de dignidade da pessoa humana moderno, ele nasce dessas leis. Incrível, cara. Eu acho sensacional, porque aí você lê coisas como... Deus falando ali nessas leis, né? Maldito quem fizer o cego errar o seu caminho. Quem negar a justiça ao estrangeiro, que, como o Dani falou, eram pessoas marginalizadas na sociedade. Sobre usar dois pesos, duas medidas. Então, ser uma pessoa justa, honesta. Tem todo esse arcabouço ali de dignidade mesmo, que mostra um amor muito profundo, né? Isso me marcou muito nessa leitura. Muito interessante. E, realmente... Bom, a gente aí, voltando a essa questão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como o Dani, o Matheus chamou, né? A gente vai lembrar que a lei de Deus é perfeita. E aí, quando a gente olha pra tudo isso, a gente percebe o quanto ela é de fato. Ela é perfeita porque ela nos conecta com o próprio Deus. E ela é perfeita porque ela nos conecta com as pessoas, com a criação e com o bem-estar, né? Então, assim, é interessante como a gente vê, porque a gente tem, às vezes, umas expressões meio espiritualizadas da coisa, né? Tipo, a lei de Deus é perfeita porque ela veio de Deus. É claro, e isso também tá certo, né? Mas aí, quando a gente olha pra isso, a gente vê que a sociedade até hoje tá tentando criar alguma coisa que se for... Ah, vamos pensar no direito humano, vamos pensar na dignidade, vamos pensar naquilo, e a gente vê que tudo isso já tá lá. Deus, ele sempre teve esse amor, esse cuidado pra com a sua criação. E sim, ele quer que nós, que como projeto inicial, vamos lembrar lá de Gênesis, né? Nós fomos colocados naquele jardim em Adão pra cuidar da criação. A criação envolve, sei lá, fauna, flora, e a criação envolve a terra, a criação envolve tudo, e a criação envolve a outra pessoa, que também é a criação de Deus, né? Então, nós estamos aqui pra cuidar de tudo isso. Pra cuidar e demonstrar o amor de Deus em relação a todas essas questões. E aí o texto, ele vai se desenvolvendo, e mantendo várias leis e várias questões aí, até o ponto de que Deus, ele vai deixar isso, vamos assim, bem claro através de Moisés. Capítulo 27, né? Do texto, a gente já tá indo mais pro fim. De certa forma, a gente vai pegar aí um novo discurso, né? Como eu falei, são vários discursos grandes que Moisés tá fazendo. Nós temos agora esse discurso, o número 2, é o discurso basicamente dessas leis, né? Onde Moisés vai trazer essas normas. E agora esse terceiro capítulo, né? Um capítulo, ou melhor, um terceiro discurso que vai fazer uma ratificação dessa aliança, ele vai trazer algumas informações de lá de trás de novo. Ele vai falar, olha pessoal, essa terra eu prometi aos patriarcas. E aí a gente tem algumas questões que são interessantes, né? A gente tava até conversando um pouquinho antes de começar, porque o texto, ele vai envolver algumas realidades que precisam ser bem entendidas. O texto, ele apresenta alianças diferentes em cada uma das coisas, né? Então nós temos alianças que são chamadas de alianças unilaterais ou alianças incondicionais. Ou seja, que foi feita de Deus pra pessoa, foi uma promessa que Deus fez, e que vai acontecer porque Deus assim decidiu e Deus prometeu. E nós temos aquelas alianças que são chamadas de bilaterais ou alianças chamadas condicionais. Ou seja, elas envolvem dois lados, por isso que é bilateral, e envolvem uma condição pra que isso aconteça. E aí é interessante a gente perceber que aquele segundo discurso estava conectado com essa bilateral, com essa condicional, com esse fato de que vocês vão obedecer, que vocês vão isso, que vocês vão aquilo. Mas agora esse terceiro discurso, ele começa a relembrar que tudo isso acontece por causa dessa aliança incondicional, unilateral. Eu prometi aos patriarcas essa terra. E eu vou dar essa terra como promessa porque foi assim que eu fiz. E isso mais uma vez envolve esse amor de Deus. E é interessante que em vários momentos do texto essa ideia de um coração ele está conectado. Ele é falado em vários momentos nesse texto. E é interessante que a ideia aqui principal é o seguinte, olha, Deus está colocando essa aliança no coração de vocês. Esse mandamento ele está colocando no coração. O que envolve que Deus não queria realmente uma obediência cega, que é aquilo que hoje em dia talvez seja uma das ainda mais maiores dificuldades que existem. Porque a pessoa ela fala assim, não, a negócio é o seguinte, eu só posso tomar a garrafinha cada vez são no máximo três goles. Se eu der dois goles porque eu perdi o ar ou se eu estou com muita sede e dei quatro goles, por Deus, agora vai me castigar. A coisa vai ser pesada. É soco, porrada e bomba, né? E não é exatamente essa questão. O que os mandamentos de aliança trazem é exatamente esse relacionamento e é uma possibilidade de uma reflexão que nós temos. É por isso que é interessante que geralmente é colocado que o livro de provérbios ele é, vamos dizer assim, o cumprimento da lei sem lei, vamos dizer assim. Porque você vê que não tem nenhum mandamento propriamente dito assim, olha, olha lá, uma honra de um Senhor, teu Deus, não tem isso aí. mas eles são a expressão do cumprimento desse mandamento através da reflexão do nosso olhar. Poxa, o próximo está sofrendo aqui. O que eu vou fazer por ele? Caramba, eu tenho um campo aqui e o meu vizinho, olha, eu não vou pegar aqui o marco, né, e colocar um pouquinho mais pra lá pra ganhar um pouco mais de terra. É o cumprimento dessa lei, é o cumprimento desses mandamentos de amar a Deus, de amar ao próximo sendo feito através exatamente dessa reflexão. no dia a dia. Poxa vida, eu tô aqui do lado do Dani, quais são as questões e como que a gente vai cumprindo essa lei do Mateus também, e a gente vai cumprindo isso por causa desse amor que eu tenho e dessa reflexão no coração. Dilean, eu até queria comentar uma coisa em cima disso que você disse, que é o seguinte, quando a gente vai pro Novo Testamento, a gente vê que o problema dos religiosos muitas vezes eram exatamente esse, né, eu dei quatro goles, então Deus tá irado, eu dei dois goles, então tá errado. E a questão toda que Jesus vai ensinar, vai colocar pra aquelas pessoas é que, olha só, a lei, ela não foi dada pra você ficar seguindo a risca sob pena de você romper completamente a sua ligação com Deus, não, nada disso. Vamos olhar pro princípio, qual que é o princípio de tudo isso? O princípio é amar a Deus e amar o próximo. Então, quando você olha pra lei sob essa perspectiva de que o que Deus tá querendo pra gente é fazer, é que a gente cumpra com a sua lei, claro, que a gente cumpra com o seu mandamento, mas a partir de um olhar de amor a Deus e ao próximo, aí a coisa muda, porque tudo tá na nossa motivação, né, a minha motivação pra cuidar do órfão e da viúva é pra eu ser abençoado, pra eu ter mérito, ou eu vou cuidar do órfão e da viúva porque de fato o amor que Deus tem por mim me transformou e o amor que eu tenho pelo próximo é genuíno, né, então eu acho que toda a questão passa por essa motivação, por isso que o ensinamento de Jesus ele é tão precioso pra gente, que completa muito bem esse raciocínio, né, eu acho que, bom, enfim, eu acho que é isso. E você comentou esse lado, né, Dani, de, ah, eu tomei quatro goles de garrafa, né, eu saí um pouco da lei, ah, então Deus vai me castigar, vai descer fogo sobre mim, e tem o risco do outro lado também, né, da pessoa que tá fazendo as coisas, falando, não, eu acho que eu tô fazendo tudo a risco aqui, então eu mereço a bênção de Deus, que é voltando um pouco o nosso começo dessa conversa, né, que é aquela coisa de você se achar justificado, merecedor, então tem, esses dois extremos, eles são dois riscos, né, então a gente tem que lembrar que não merecemos nada, e que mesmo assim ganhamos esse tudo que vem de Deus. Exato. Bom, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do nosso vídeo hoje, e foi muito bacana, espero que você tenha curtido esse bate-papo. Dani, quer dar aí um desfecho da sua participação aqui nesse vídeo? Bom, pessoal, muito bom falar com vocês sobre esse assunto, assunto de lei é comigo mesmo, que eu sou advogado, então... Ele tava esperando o vídeo inteiro pra soltar esse bordão aí. Claro, mas brincadeiras à parte, esse tema da lei é um tema muito importante da gente compreender, até porque, como a gente já falou aqui, às vezes a gente se aproxima desses textos, que são textos da lei de Deus pro povo e tudo mais, e a gente se aproxima com as premissas erradas, né? Então é importante a gente alinhar bem as nossas premissas, entender que isso é tudo parte de um plano amoroso de Deus com Israel, e não de um Deus carrasco, um Deus que só quer despejar a sua ira, nada disso. Deus nos ama. E Deus, ele compartilha esse amor pra que a gente possa aprender com ele. Então, é isso. Entendeu? Eu acho que foi muito bacana, muito proveitoso, aprendi bastante, e espero que o pessoal aí que esteja ouvindo também tenha curtido bastante. E convido quem tá ouvindo e ainda talvez não leu esses textos, ou que já leu, mas que venha relê-los com essa premissa que o Dani falou, pensando não na lei pela lei, não na lei que acaba em si mesmo, ou de um Deus carrasco, mas partindo de amor. E acho que se a gente relê com essa finalidade em mente, a gente se aproxima de Deus de uma forma muito boa. Bom, eu quero encerrar aqui fazendo alguns convites. Primeiro, o convite que a gente sempre faz, se você quer conhecer mais a IBNU, quer conhecer o Ministério de Jovens, o Ministério Entregno, vem conversar com a gente, vem bater um papo. Amanhã mesmo, a gente vai estar aqui no nosso espaço, IBNU, na rua Tinhua número 25, a partir das 10 da manhã, e vai ser uma alegria poder ter você com a gente. Se você, de repente, não está por São Paulo, você pode acompanhar às 9 e meia da manhã a celebração online. Agora, eu tenho dois convites também muito especiais. O primeiro deles é dia 17. Dia 17 de março, nós vamos ter um evento especial que tem acontecido já há algum tempo, que é o Integre Games. E se você quer participar, você deve fazer a sua inscrição, entre em contato com a nossa conexão, vou colocar aqui o número da conexão, vai atrapalhar o Matheus aí. Mas entre em contato aí com a gente, entre em contato com a conexão, para você saber um pouquinho e conversar com a gente, fazer a sua inscrição. É um evento 100% gratuito, onde você tem a oportunidade de passar uma tarde conhecendo jogos e conhecendo pessoas. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia principal com o Integre Games é conectar pessoas. É pessoas que, durante a semana, estão vivendo aí até mesmo uma situação de, enfim, daquele corre-corre do dia-a-dia, de um monte de coisa, a cabeça está pirando, né? E essa pessoa pare, sente e se conecte com o próximo. Ela vai sentar numa mesa, junto aqui com o Matheus, com o Daniel, comigo, vai jogar um jogo de tabuleiro, de estratégia, de pensar, de se divertir, de conversar e liberar um pouquinho até mesmo os ânimos em tudo isso. Então vem fazer parte. E na Páscoa nós vamos ter um evento muito especial na IBNU que é uma ópera. Então você está convidado a participar desse evento, convidado a estar conosco. Você pode buscar também através da conexão as informações dos dias, horários e você venha fazer parte desse evento muito especial comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até sábado que vem. Tchau. Tchau.